Nono Congresso Brasileiro de Liderança e Inovação, um evento feito especialmente para você. Rossandro Klinge, inteligência emocional. Alfredo Rocha, liderando com criatividade e inovação. Mário Sérgio Cortella, dá oportunidade ao êxito. Leila Ferreira, a arte de ser leve. João Kepler, consciência empresarial através da inovação. Professor Gretz, a força do entusiasmo. Isso é Corpo RH.